Oi pessoal, eu sou a Manoeli, Planejadora de Manutenção. Oi pessoal, eu sou a Ana Flávia, Analista de Sistema de Gestão do time Alumina. A gente veio contar um pouquinho para vocês qual foi a nossa sensação de quando a gente foi promovida. No dia da minha promoção, eu recebi uma surpresa, não estava esperando para ser bem sincera. E aí durante uma apresentação de um trabalho, eu ouvi a voz dos meus pais, dos meus irmãos, da minha família, né? E naquele momento eu fiquei surpresa demais, né? Porque foi uma coisa que eu mostrei, que foi inesperada no momento. E quando eu ouvi a voz deles, me deu uma sensação de muita felicidade. Então foi uma das sensações únicas, algo que eu nunca senti na minha vida, né? Então veio a tona, todo aquele orgulho em conjunto, também a trajetória para chegar ali, sabe? Então o dia que eu fiz a entrevista, tudo que nós fomos passando durante o processo, e aquele momento foi muito gratificante. Foi como se eu tivesse finalizado uma maratona e chegado no final. Então eu me senti muito feliz, é um orgulho imenso, né? Fazer parte desse time da CBA. Eu tenho uma gratidão enorme e hoje eu sei que nós, mulheres, né? Nessa nova jornada de diversidade da CBA, que se nós fizermos um bom trabalho, um bom desenvolvimento, que nós vamos ter oportunidades iguais, e que hoje o nosso crescimento só depende de nós. É exatamente isso, né, Manu? Muito amor e gratidão a gente sentiu nesse momento, né? Quem comunicou a minha promoção foi a pessoa que eu mais amo na minha vida, que é a minha avó. Então quando eu ouvi a voz dela fazendo a comunicação de que eu tinha sido promovida, foi algo incrível. Uma sensação que eu nunca tinha sentido na minha vida. E principalmente de quem preparou isso, né? As pessoas que estão envolvidas preparando esse momento, né? Eu sempre faço gift work para as pessoas, mas eu nunca imaginei que as pessoas fariam isso por mim. E eu tenho muito orgulho de fazer parte da nossa CBA. E eu tenho muito orgulho de fazer parte da minha vida.